Minha coisa mais linda! Como é que cês tão? Eu tô ótima, graças a Deus! Hoje vamos testar um super produtinho de skincare, cara, que vale a pena ter, gente. É aquele tipo de produto que vale a pena ter, sabe? Se você gosta de skincare, se você gosta de rotina facial, se você é fã desse tipo de ritual de beleza, se inscreve e deixa o like do amor, tá, minha vida? Sempre vem com esse tipo de vídeo aqui no canal de skincare, de rotina facial, máscara, tudo passo a passo. Então, se você gosta, se inscreve, fica por aqui, deixa o nosso like bem cheiroso e bora pra esse produtinho que é um lançamento muito necessário. Nós vamos falar desse serum, super serum, redutor de rugas da Natura Cronos. Esse lindo aqui, ó, super rico também. Esse daqui que me enviou foi a Cintia Multimarcas. Beijo, Cintia! Ela tem uma lojinha muito da boa, da Natura. O link tá aqui embaixo, dá pra vocês ir lá conhecer, fazer sua comprinha. Tem muita coisa em promoção, muita coisa que vale a pena, gente, de verdade. Sabe que eu não fico de conversa sofiada, não. Eu venho aqui falar as verdades no meio da cara mesmo. Nessa lojinha dela, realmente, vale a pena ir lá fazer sua comprinha, tá? A caixinha vem assim, aquela caixinha bem tradicional da Natura, olha. Toda linda, toda espelhada, cheio de passo a passo, explicando como é que faz. Eu lavei o meu rosto hoje com esse sabonete aqui, ó, também da Natura. Só que da Natura é fácil esse daqui, porque ontem eu cheguei da igreja. Tirei a make, tudo e capotei, gente. Tava muito cansada, capotei. E eu senti que hoje amanheci ainda com um pouquinho de rímel, sabe? Por isso que eu lavei o rosto agora de manhã com esse sabonete, que ele tira a maquiagem também. É muito bom, é um sabonete que eu sou viciada, e vocês sabem disso. Então, tudo que é pra tirar a maquiagem, seja prova d'água ou não, esse sabonete tira tudo. Então, eu lavei o rosto com ele, e também fiz uma esfoliação com o restinho que eu tinha desse esfoliante aqui, ó. Também da Natura Cronos, que eu amo, sou apaixonada pra mim. É um dos melhores esfoliantes que eu já usei na vida, gente, sério. E olha que eu já testei tudo que vocês podem imaginar. E esse esfoliante da Natura é muito top, é um dos melhores que eu já testei na vida. Aí eu esfoliei o rosto com ele também, lavei, esfoliei. E vamos testar agora o nosso serum, tá bom, minha amiga? Peguei aqui, ó, algumas informações. Lançamento. Novo super concentrado Cronos, super ser o redutor de rugas. Vocês sabem, olha, eu tenho rugas já, né, gente? Tenho 37 anos, óbvio que tem rugas aqui, tudo isso aqui, tudo aqui é ruga, ó. Ruga, ruga, porque não acaba mais. Então, por isso que eu já tô optando pra essa fase, né, esse negócio de anti-rugas real. Aí fala, ó, uma potente redução de todos os tipos de rugas pelo poder da microbiota. Produto indicado a partir dos 18 anos. Você tá vendo? Então, assim, no meu caso, já tenho rugas. No seu caso, já que é a partir dos 18 anos, você vai evitar rugas. Então, gente, pelo amor de Deus, crianças aí de 18 anos, que pra mim é criança ainda. Usem esses produtos, usem. Quando você estiver lá na idade, 37, quase 40 anos, a pele de vocês vai agradecer muito. Tô, fala que ele, mais que um redutor de rugas, um tratamento com trituração capaz de reestruturar a pele para uma visível e significativa redução de todos os tipos de ruga. E imediatamente, pele luminosa, suavização das linhas finas e melhora da textura, hidratação imediata e por até 48 horas. É um produto que eu usaria até em clientes, antes da maquiagem. De verdade, eu usaria até em clientes, noivas, né? Principalmente noivas, antes da maquiagem. Gente, maravilhoso. Já amei isso. Em sete dias, redução visível das linhas finas localizadas, principalmente na região dos olhos. Senhor, obrigada. Era tudo que eu precisava. Em 15 dias, redução significativa de rugas moderadas, localizadas principalmente no bigode chinês. Até 75% mais colágeno, elastina e ácido hialurônico. Fortalecimento da microbiota. E em 30 dias, pele reestruturada. Melhora a densidade e reorganiza as camadas da pele em 100% das mulheres com redução intensiva de rugas profundas, localizadas, principalmente na região da testa. Meu Deus! Gente, é um milagre esse produto. É um milagre. O que mais fala? Resucado reais do nosso estudo clínico de eficácia. Pele aumentada 5 vezes. Região da testa. Rosto visivelmente com rugas profundas. Aí tem aí o antes e tem o depois. Vou ainda deixar uma foto pra vocês aqui, ó. Do que eu tô vendo aqui, tá bom? Pode ser 60 dias de tratamento e redução das rugas profundas, né? E tem aí um nível de intensidade muito legal. O colágeno tem mais de 69%. A elastina tem mais de 75%. E o ácido hialurônico com mais 54%. Isso aqui vai ser a sua pele. Sim, senhora. Ele vai preencher a sua pele nessa quantidade aí de vitaminas, né? De R$179,90, gente, ele está por R$129,90. A gente vai economizar aí R$50,00. Ele foi lançamento no ciclo 15 e vale até o dia 21 desse mês, tá? Ainda estava falando no ciclo 15, que vale até o dia 21 desse mês. Muito legal, muito bacana. Aí tem várias outras informações que eu vou deixar pra vocês aqui do lado também. Uma fotinha. Muito necessária. É um produto bem forte. Você dá pra ver que ele é um produto forte. Aqui na embalagem tem o modo de usar. Olha, com a pele limpa e seca, dispense de 4 a 5 gotas de produto na mão. E aplique no rosto, região dos olhos e pescoço, massageando suavemente. Utilize duas vezes ao dia. Então, pode usar tanto de manhã quanto à noite, tá? Aí aqui atrás eu falo na mesma coisa que eu escolhi pra vocês, né? Mais um redutor de rugas, um tratamento com triplação, capaz de reestruturar a pele, para uma visível e significativa redução de todos os tipos de ruga. Bom, vamos abrir, né? Vamos abrir essa coisa linda, olha. Olha, ele tem aí 30ml, tá? De produtinhos, que eu achei até bacana. É um tamanho normal, na verdade, né, gente? Por tudo que ele promete, que eu acredito que seja realmente verdade, porque a natura Cronos é real, né? A gente sabe que é real. Eu acho que o preço tá valendo muito a pena, gente. Principalmente pra vocês que não tem muitos produtos, vale a pena vocês testar. E olha essa embalagem, que coisa... Gente, olha que riqueza isso. Olha que riqueza. Não, a Natura, ela arrasa, né? Não tem o que falar, gente. A Natura, ela arrasa em embalagens, olha. Eu falo que a gente paga pelas embalagens também, eu tenho certeza disso, porque são muito maravilhosos, olha só. E aqui na frente, a gente fala uma mesma coisa. Super serum de rugas, rosto e pescoço, 30ml, Natura. Atrás, serum para redução de rugas. E é isso. Vamos testar, então. Antes de eu passar o serum, eu vou só passar uma aguinha micelar. Vou laçar aqui também da Natura Cronos, ó, que eu também adoro. Vou passar pra tirar qualquer sujeirinha que tenha ficado no chuveiro, né, gente? Porque sempre fica uma coisinha. Vou passar uma aguinha micelar. Essa água micelar eu também adoro. Eu uso ela em clientes, na verdade. Eu nem uso tanto em mim, eu uso mais em clientes. Pra limpar o gostinho delas, eu adoro. Eu vou gravar algum vídeo de rotina, assim, com a Natura. Aí eu venho com vocês usando essa água micelar. Mas ela é muito boa pra usar. Eu uso da maquiagem. Tira bem toda a sujeirinha, sabe? Hidrata muito bem a pele pra ele ficar muito bonita, com vício bonito, sabe? Eu adoro essa água micelar. Ó. Passei em tudo. Vou passar no pescoço também. E olha só. Lavei o rosto e mesmo assim, ó, sai sujeirinha. Tá vendo a importância? A gente tá passando uma água micelar. Depois, mesmo depois de lavar, esfoliar, sempre sobra alguma coisa. Vou esperar secar aqui. E vamos usar o nosso cero maravilhoso. Vocês viram que dá pra usar tanto de dia quanto à noite, né, minha amiga? Você viram, né? Isso é muito bom, porque aí o efeito faz mais rápido. A gente quer isso. A gente quer um efeito rápido, porque vai tirar o galinheiro logo do meio dos olhos. Eu tenho aqui um galinheiro, né? Nem perde galinha, é um galinheiro inteiro. Vamos lá. Então tem que ser de quatro a cinco gotas. Ele é branquinho, ó. Eu achava que ia ser transparente, mas ele não é. Ele é branquinho. Tem um cheirinho muito gostosinho. Bem suave. Tradicional dos produtos da Natura Cronos mesmo. Muito gostoso. E a gente coloca aqui, ó. Vou colocar cinco, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ele é... A consistência dele, ó, não é tão molenga não, tá vendo? Então, realmente, gente, de cinco gotas dá suficiente pro rosto todo. Ó. Depois vem aqui espalhando. O seguinte, ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. Vou colocar aqui, ó. Porque falou que pode colocar aqui na hora dos olhos pra tirar o galinheiro. Ele é muito cheirosinho. Muito cheirosinho. Muito gostoso. Pescoço. Realmente dá muito certo. Olha, absorveu já. Já tá absorvendo. Absorve muito rápido. Absorve muito rápido. E eu sinto que a pele fica aveludada, sabe? Gostosa. Fica bem gostosinha, aveludada. Nossa, gente. Que delícia de produto. Que cheiroso. Hum, mas é um cheirinho tão suave. Tão gostosinho. Ó. Deu pro rosto todo. A pele não fica peguenta, sabe? Muito bom. Muito gostoso. Gente, que delícia. Agora vê o resultado, né? Aguardem aí um feedback. Que eu venho aqui. Eu volto. Sim, senhora. Dando feedback. Se eu não volto aqui em vídeo, eu volto nos stories. Mas eu tenho que dar o feedback. Ó. A pele absorveu muito bem. Ó. Não ficou grudento. Não ficou aquele negócio esquisito, sabe? Geralmente, serum tem. Que é normal também, gente. Aquele peguentinho de serum é normal. Esse daqui não tem, não. Ele já pega mais sequinho. Eu achei. E gostosa, assim, sabe? Macia, aveludada. Ai, que delícia. Agora testar, né? Vou aproveitar que meus produtos noite acabou. Ontem eu comecei um novo creme. E hoje eu vou começar, então, a usar esse serum antes do creme. Eu vou usar ele tanto de dia quanto à noite. Antes dos cremes, dia e noite. Mas, gente, ele é muito gostosinho, sabe? A textura é muito boa. A pele absorveu rápido. Tem um cheirinho bom. E agora o resultado a gente vai ver daqui a um tempo, né? Vamos ver daqui a uns 15 dias como é que ficou a hora dos meus olhos. Se eu ver alguma diferença. Porque a partir de hoje eu vou usar todos os dias. Usei agora de manhã e vou usar à noite. Principalmente aqui, ó. Na hora dos olhos e bilhóide chinês que eu já tenho também, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma listrinha aqui. Sim, senhora. Então, é seguir usando. Se vocês gostaram desse vídeo, fica aí de olho porque vai vir feedbacks, tá? Minha amiga, se inscreve nesse canal. Porque esse canal aqui é só realidade, é só verdade, é só realizão. É só sinceridade no meio da cara de todo mundo. Veja qual marca for. Gente, fala a verdade aqui. Eu não quero nem saber se vai ter fofoqueira aqui levando conversinha afiada, não. Porque eu vou fazer um vídeo, Maqui e Fá, que nós temos um espião aqui no nosso canal, tá? Mas esse é um assunto pra um outro vídeo de Maqui e Fá, que já está aqui agendado. Mas esse canal, ele é sincerão sim e sempre será. Então, se inscreve, fica por aqui porque vai vir aí o feedback do amor, tá bom, minha vida? Comenta aqui se vocês já estão usando, se vocês já compraram, se você compraria. Porque é um tipo de produto que vale a pena. Ó, eu acabei que eu nem vi que aqui dentro vem a bula, ó. Aqui dentro vem uma bula explicando como é que se usa também, tudo certinho. Então, gente, é um cuidado. É um cuidado muito profundo. É um tipo de produto que vale a pena ter. Tá bom, minha amiga? Vai no meu Instagram pra gente conversar mais pro lado, tá? E pra aula, a gente se vê no próximo vídeo. A gente se conta no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, coisa linda? Beijo nesse coração cheiroso que eu amo tanto. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijão e até lá.